Rapaziada, pesqueiro recanto Favro aí, eita maravilha, essa foi embora hein, chama Brasilzão Pesqueirão hein rapaziada, dia 16, segunda-feira, nossa amiga aqui, como que é o nome mesmo patrão? Júlio, de onde? Júlio de Salto, rapaziada, finalizando a pesca aí ó, finalizando a pesca aí, moeu rapaziada na patinga Abagaçada hein rapaziada ó, patinga, tem tilápia também aí ó, uma tilápia né? Uma tilápia, uma bagaçada aí ó, patinga aí top aí, parabéns hein patrão, pesqueiro recanto Favro em Capivari, São Paulo aí ó Show de bola aí rapaziada, segunda-feira rapaziada, pesqueirão show de bola aí ó, os patinga aí fazendo a festa aí hein rapaziada É seu Mirto né, Mirto aí moendo aí também nas patinga aí rapaziada, tudo aí ó, eita maravilha, uma bagaçada aí ó Eita Brasilzão ó, que que é do senhor? Dá uma mexidinha aqui ó, ó rapaziada ó, 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 chama Brasilzão, chama no 12 Eita maravilha ó, recanto Favro em Capivari, São Paulo rapaziada ó, como que tá o pesqueirão hein rapaziada aí pegando bem patinha hein rapaziada Pesqueirão no fundão aqui ó, pesqueirão aberto, 24 horas, e o senhor aí? Ó, como que é o seu nome mesmo? Magrão na área aí rapaziada aí ó, moena aí rapaziada, pesqueirão show de bola aí ó, chama papai, que é recanto Favro ó Só as bruta aí rapaziada ó, chama no 12 rapaziada, que o 0800 tá ocupado hein, segundo, lembrando que é soltura de peixe todos os dias essa semana hein rapaziada Então chama no 12 que o pesqueirão é show de bola rapaziada, segunda-feira 16 de outubro de 2023 Pesqueiro recanto Favro, show Brasilzão Passou de 40 Pesou aí? Vamos ver Aí rapaziada ó, vamos dar uma olhada aí ó, quanto? Eita, olha lá rapaziada ó É rapaziada o homem, o homem pegou, patorou mesmo aí hein rapaziada ó, recanto Favro, show Brasilzão aí ó Moeu rapaziada aí, segunda-feira show de bola aí Eita, olha aí ó, seu Milton, também aí moena aí ó, nas patingas Chama Brasilzão, que é recanto Favro, show de bola rapaziada aí ó Então bora pro pesqueirão, que o pesqueirão é aberto 24 horas hein Aonde que veio? Quanto que tá dando? Hum, tá sortando É rapaziada, show de bola aí, pesqueirão top demais Moeu rapaziada, pesqueiro aberto 24 horas A nossa lanchonete fica aberta 24 horas, pesqueirão todo iluminado rapaziada É isso aí ó, show de bola aí, pesqueiro recanto Favro em Capivari, São Paulo É isso aí ó, show de bola É isso aí ó, show de bola